Fala minha galera linda, beleza pessoal? Estou trazendo aqui pra você mais uma resolução aí da prova do ano passado. Vou resolver aí duas questões, as questões de número 30 e 31. Estamos se aproximando aí do final da resolução e assim que terminar aí essa prova, eu vou dar início aí à prova do Instituto Federal de Alagoas. Tem umas questões lá bastante interessantes, ok? Então cola no canal, se tu não é inscrito, inscreva-se aqui, clica no sininho aqui, beleza galera? Clica nesse botão vermelho, clica no sininho pra ser notificado toda vez que o professor aqui micamática, o gato da matemática, uau! Colocar vídeos novos pra você, beleza? Então vamos nessa galera, essa questão aqui eu já fiz, ela tá no intensivo aqui de probabilidade mas vamos fazer aqui novamente porque estamos resolvendo a prova do ano passado. Então vamos embora, diz o seguinte ó, IFRN, exame de seleção 2017 pra entrar em 2018, questão de número 30. Então diz o seguinte, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazônia, o IPAM, em 2016, o ranking dos 10 municípios que lideram o desmatamento na Amazônia permanece praticamente inalterado nos últimos anos, ponto. A tabela 1 mostra a quantidade de municípios envolvidos no levantamento distribuído em 4 estados do Brasil. escolhendo-se aleatoriamente um município desse ranking, qual a probabilidade, aqui ó, a probabilidade dele ser do estado do Mato Grosso, a probabilidade dele ser do estado do Mato Grosso. Então vamos lá, eu tenho aqui os estados, números de município, Pará tem 5 municípios, Amazônia 2 municípios, Mato Grosso 2 municípios e Rondônia 1 município. Então eu tenho aqui ó, Mato Grosso, que é o que ele quer aqui ó, de ser do estado do Mato Grosso. Então eu tenho 2. 2 entre quantos ó, 2 em 10. Então ó, a probabilidade é igual 2 sobre 10. Professor, mas não tem essas alternativas. O IF ele vai deixar em fração ou em porcentagem. Então aqui ó, simplifico por 2, simplifico isso aqui por 2, isso aqui é igual a 1 sobre 5. Mas ainda não continua porque eu vou ter que transformar isso aqui para a porcentagem. É só fazer a divisão pessoal ó, 1 dividido para 5 dá 0, aqui dá 10, aqui dá 2. 2 vezes 5 dá 10, resto nada. Então dá 0,2 e 0,2 é a mesma coisa de 20%. Beleza galera? Então alternativa C de Cristo, o senhor vai ajudar essa galera. Vamos aí para a questão número 31. Então vamos aí para essa questão de número 31. Mas antes eu quero mandar um salve aí para a galera que está se inscrevendo. Valeu galera, quero mandar um salve aí para 2 caras que realmente eu tenho um carinho muito grande. E quero mandar um salve aí para esse cara que vem acompanhando o canal aí. Que dá o maior valor ao professor e ao canal Elênio Ângelo lá da Green Rose. Valeu galera, um beijo para vocês aí e continue seguindo o canal. Então vamos lá. Diz o seguinte essa questão pessoal, vamos usar as alternativas ao nosso favor. É mais uma questão de lógica. Vamos lá pessoal, diz o seguinte ó. Um grupo de 17 biólogos, então eu tenho 17 biólogos lá. Compostos por homens e mulheres, beleza? Pretende desenvolver um projeto de pesquisa na região amazônica. Aí ele diz ó, preste atenção aqui ó. Sabe-se que o número de mulheres excede, excede é maior, certo? Então ó, sabe-se que o número de mulheres excede em 3 unidades, 3 unidades o número de homens. Ele diz assim ó, o total de mulheres nesse grupo de pesquisa é. Então ele diz o seguinte pessoal ó, que se eu pegar o número de mulheres mais o número de homens, isso aí vai me dar 17, beleza? E ele me diz o seguinte, que o número de mulheres é maior do que o número de homens em 3 unidades. Ou seja, o número de mulheres, o número de mulher é igual o número de homens mais 3, beleza? Sempre o número de mulher, ela vai ser maior do que o número de homens em 3 unidades. Porém, nas alternativas, ele vai nos ajudar a entender isso aí ó. Eu vou botar aqui mulheres e vou botar aqui homens e vou colocar aqui o que ele diz ó, a diferença, ou seja, o que sobra, certo? Aqui eu vou botar aqui D de diferença. Então vamos lá, preste atenção aqui ó. Ele diz ó, o total de mulheres nesse grupo de pesquisa é D. Aí ele diz, é alternativa A? É 9? Vamos ver. Se eu tiver 9 mulheres, eu tenho quantos homens aí ó? Então 9, pra chegar em 17, falta 8, beleza? 9 mulheres, 8 homens. Quantas mulheres eu tenho a mais aqui do que o número de homens? Apenas 1, porque eu tenho 9 mulheres e 8 homens, então tem 1 mulher a mais. E ele não quer isso, porque ele diz que excede em 3 unidades. A diferença aqui tem que dar 3, então vamos lá ó. B, não pode ser a letra A, certo? Não pode ser 9. Se eu tiver 10 mulheres, se eu tiver 10 mulheres, eu vou ter quantos homens? 7 homens, opa, 10 mulheres, 7 homens. Quantas mulheres eu tenho a mais aqui ó? Aqui é 7, aqui é 10, então a diferença ó, 7, 10 tira 7, 3, opa. Então ó, se eu tiver 10 mulheres e 7 homens, o número de mulher excede 3 unidades. E aqui ó, bateu alternativa, beleza? Então, alternativa B de beleza, deixa o teu joinha aí que você vai passar no IEF, beleza? Então galera, até a próxima videoaula, fui!